Salve nação cruzmaltina, fique ligado nas notícias mais importantes do Vasco da Gama. Se recusar a proposta do Vasco é doideira. Treinador do Fortaleza tem sido desejo de alguns clubes no futebol nacional para 2023. Depois de uma final A na última rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro, quando venceu o Ituano por 1 a 0 no último domingo, o Vasco garantiu o seu acesso de volta à primeira divisão do futebol nacional. Na quarta posição com 62 pontos e disputando até o último jogo à vaga, a equipe carioca agora foca suas atenções no planejamento para 2023 na Série A. Além do vai e vem de possíveis reforços, um treinador para a próxima temporada segue sendo debatido, e um dos nomes mais falados pela torcida é o de Juan Pablo Vosvoda. O argentino tem contrato até o final do ano com o Fortaleza e tem sido assediado a por diversas equipes, incluindo o Santos. Ele havia comentado que só daria uma resposta sobre seu futuro ao fim desta edição do Brasileirão. Com expectativa por um treinador promissor para o projeto das 777 partners na Série, a torcida foi pega com bastidores da negociação com o Vosvoda. Isso porque, de acordo com a apuração do jornalista Fred Soares, o Fortaleza ofereceu uma proposta de dois anos ao treinador argentino, com um projeto que envolve reforços. Em sua declaração, o técnico havia dito que aceitaria o melhor projeto apresentado. A diretoria do clube apresentou a Vosvoda um projeto de dois anos. Inclusive com pacote de reforços que permita ao clube conquistar a Sul-Americana e fechar 2023 e 2024 no G4. O Fortaleza é bom de cumprir projetos esportivos, disse o jornalista. Vascaínos reagiram na web, comentando o aporte financeiro que a 777 fará, que pode chegar a 390 milhões de reais, recusar isso aqui é doideira, disse um deles. E aí torcedor Cruz Maltino, você acredita que o Vosvoda teria coragem de recusar a proposta do Vasco para permanecer no Fortaleza? Se inscreva no canal e deixe seu comentário. E aí